Nintendo Ban Nintendo Ban e o vídeo de hoje é um oferecimento ao meu amigo Thiago Silva ele nos disponibilizou a parte do pacote aonde nós vamos ter o PSP para Nintendo Switch você tem que fazer overclock do seu console para que ele funcione já digo aí para quem não assistiu o vídeo até o final que se você for nos atalhos onde tem todas as fotos dos jogos não irá dar certo a menos que você veja como eu vou fazer no vídeo e faça uma ligação da ISO que você vai baixar na internet com o lugar onde seria para ter a foto no videogame vocês vão entender quando eu mostrar isso em duas partes do vídeo quem quiser adquirir o pacote completo não só com o PSP mas com todos os núcleos disponíveis funcionais para Nintendo Switch é só fazer uma doação para o Thiago Silva deixei na descrição do vídeo os contatos dele face, whatsapp o Thiago faz um serviço maravilhoso eu acho que vale muito a pena não só você adquirir esse pacote como quem puder fazer uma contribuição pequena 5 reais é o suficiente porque vocês vão ver que eu mexi num jogo e é um trabalho meio digamos assim é um pouquinho demorado e imagine você fazer isso para 200 jogos imagine você fazer isso para 60 GB de jogos de tudo que é tipo então garanto para vocês que ele passa horas e horas e horas mexendo nisso para trazer aí uma coisa muito boa para a comunidade então o pacote vai estar apenas com o núcleo ele também disponibilizou um pacotinho de torrent que você possa baixar e baixar 200 jogos 200 ISOs fica impossível deixar no canal um pacote tão completo quem quiser tudo já montado não só do PSP entra lá em contato com o Thiago faz uma doação para ele pode ter certeza que vai valer a pena não só pela qualidade do que ele passa para vocês como para estar ajudando uma pessoa que é tão empenhada em ajudar a comunidade porque pode ter certeza que isso aí é só a pontinha do iceberg ele ajuda em muitas outras coisas também e ele também me passou um site que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você saber se o jogo tal se a ISO do jogo tal de PSP está funcionando no emulador ou não ainda é uma versão beta então espere pequenos bugs mas já dá para dar uma brincada eu gostei demais e ficou muito bom obrigado Thiago, meu amigo parabéns aí teus emuladores sempre fantásticos e agora vamos ver como que você vai instalar e baixar isso para pôr no seu console na descrição do vídeo você vai achar três links o primeiro é para o Retroart PSP funcional para SXOS, Atmosphere e vários outros desbloqueios testados na versão 6.2.0 e 7.0.1 da Nintendo agora se você tem uma versão diferente dessas basta, né, cabe a você testar e ver se vai ser compatível com a sua versão nós vamos ter também o Retroart.rar vamos descompactar ele na nossa área de trabalho vai ser essa pastinha aqui não preciso mais do .rar aqui também nós temos o 200 PSP Games que na verdade vai ser uma pastinha que após ser descompactada vão ser 200 jogos para você usar no seu torrent, né para que você baixe essas ISOs no seu torrent então já baixei aqui algumas ISOs vou deixar a minha pastinha aqui de lado, tá mas pode baixar quantos jogos e quais jogos você quiser só para mostrar aqui para vocês então baixei aqui 6 jogos ISO, né mas lógico que você pode baixar os 200 contidos naquela lista agora vamos abrir o nosso cartão microSD ele está em XFAT como a gente já sabe, para emuladores se você usar em FAT32 é um pouco melhor, né ele tem menos risco de corromper ali o cartão mas vou usar em XFAT mesmo vou pegar essa pasta Retroart e vou arrastá-la para dentro da raiz do meu cartão após um pequeno corte e alguns minutinhos após já tem a pasta Retroart aqui na raiz do meu cartão vou pegar também o Retroart EPSP no formato NSP como vocês já sabem é um instalável, né vou instalá-lo usando o meu instalador agora nós já temos tudo falta apenas pôr os jogos deixa eu abrir aqui essa pasta PSP ISO eu poderia pôr qualquer nome, tá eu que escolhi esse nome e poderia estar em qualquer lugar na minha área de trabalho no meu HD externo então vamos abrir essa pasta PSP ISO aqui eu tenho algumas ISO de jogos vou vir aqui na pasta Retroart vou vir aqui dentro da pasta ROMS vou vir dentro da pasta Sony Playstation Portable ou PSP vamos abrir e agora vamos copiar todas as nossas ROMS que estão dando 5,46 GB para dentro dessa pasta após um pequeno corte todas as ROMS que eu possuo já estão dentro do cartão Micro SD com isso aqui já é o suficiente para que eu possa mostrar para vocês mas eu vou mostrar mais uma coisa quando eu for mostrar na tela do console vocês vão ver que já tem um atalho para o PSP com foto tudo bonitinho é bem mais simples de usar só que não vai funcionar para que isso funcione tem um detalhe do jeito que está aqui você consegue jogar todos estes jogos lógico se eles estiverem rodando nesse simulador como já falei para vocês é uma versão beta nem todos os jogos vão funcionar pelo que eu vi alguns travam alguns não aparece a foto e muitos jogos funcionam depende muito do jogo então só para mostrar uma coisinha para vocês eu vou vir aqui e deixa eu ver está vendo aqui onde eu tenho playlists só mudar aqui minha exibição então eu tenho aqui playlists e aqui dentro eu tenho dois arquivos o Sony Playstation Portable o 2 e o Sony Playstation Portable o primeiro eu vou mexer nesse aqui que é o maior vou apertar o botão direito e eu vou abrir com o Notepad++ se você não tiver o Notepad++ instalado no seu computador basta que você vá no Google escreva Notepad++ ele é um aplicativo gratuito baixe lá a versão instalável compatível com o seu Windows é super tranquilo para você instalá-lo e ele vai aparecer aqui nessas opções então já tem aqui o Notepad++ ou algum outro editor compatível vamos abrir com ele e reparem que agora por exemplo deixa eu ver aqui eu vou pegar então o jogo deixa eu dar uma olhada vou pegar esse aqui LocoRoco beleza e vamos fazer ele aparecer ou seja quando eu clicar no atalho que ele funcione então deixa eu descer um pouquinho deixa eu pegar aqui o nome dos jogos eles estão em ordem alfabética Assassin's Creed então estão na letra A deixa eu vir aqui para a letra L vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso estão vendo aqui uma demo aqui ó LocoRoco SE PNG aqui está exibindo uma foto que tem no retro arte quando você tentar clicar nessa foto ele não vai abrir o jogo para que você consiga que ele abra o jogo o que você tem que fazer de vez de você deixar aqui como PNG você vai deletar e vai por ponto ISO agora falta um pequeno detalhe estão vendo que o nome do jogo é LocoRoco USA né ISO vamos copiar deixa eu aqui salvar né deixa eu salvar e agora vamos ir aqui nas nossas rooms né deixa eu achar aqui as rooms Playstation Portable está vendo aqui ó LocoRoco Midway Carnival ISO né então eu tenho que deixar que os dois fiquem incompatíveis vocês já vão entender o que que eu estou falando só deixa eu fazer aqui que eu já mostro deixa eu renomear não estou achando renomear aqui então vou apertar um F2 e CTRL V pronto deixa eu explicar para vocês agora o que que eu quis dizer com isso é assim nós já deixamos é nós não né o Thiago já deixou para você um atalho com todos os jogos se você clicar neles vai ter uma fotinho para cada jogo só que vai dizer que está faltando núcleo para que você consiga associar aquele atalho a esses núcleos aqui você vai ter que mudar no pacotinho lá né dentro do playlist e você vai ter que deixar aquele nome igualzinho esse daqui então eu fiz lá eu renomei lá né que estava .png para .iso e eu peguei o nome que está lá e renomei a minha ISO aqui acho que na hora que eu mostrar o console funcionando acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês verem e vejam Assassin's Creed God of War GTA Marvel Ultimate Ghostings esses daqui eu não mexi tá como eu não mexi nesses daqui vocês vão ver que eles não vão funcionar nos atalhos mas o único que eu mexi que foi o loco roco esse sim irá funcionar então vamos tirar agora o nosso cartão micro SD vamos pôr no nosso console e vamos ativar o nosso desbloqueio primeiro vamos ir aqui em definições do console última opção consola e reparem que eu estou na 6.2.0 da Nintendo estou utilizando também o SXOS na versão 2.6.1 no Memonand e também irá funcionar normalmente para a versão 2.5.3 inclusive para a versão 7.01 da Nintendo e Atmosphere e alguns outros desbloqueios frizz vamos ir agora na orelha installer vamos instalar então o retroart.nsp tanto faz instalar no cartão né ou na memória interna não vou apagar assim que eu instalar né que seria digamos o indicado se der alguma coisa errada no vídeo não preciso fazer tudo de novo retroart já instalado vamos para a nossa tela principal vamos abrir agora o retroart ele ficou instalado como se fosse um jogo digital vamos tirar esse quadros aqui da tela senão isso vai ficar correndo se você quiser que deixa correndo a quantidade de quadros FPS você pode pôr ou tirá-los à vontade então eu vim aqui na segunda orelha em configurações vamos descer até a exibição na tela vamos ir na opção de baixo notificações na tela e aqui nós temos deixa eu achar contagem de quadros tá isso exibir contagem de quadros é só pôr em off só para mostrar para vocês se você quiser exibir os FPS é só vir aqui em mostrar taxas de quadros e pôr em on que ele vai mostrar a quantidade de quadros para cada jogo vou deixar desligado né daí quem quiser tiver essa curiosidade basta ligar agora uma das primeiras coisas a fazer é pôr em overclock infelizmente sem overclock ele não irá funcionar você pode pôr em pelo menos 1500 aqui tá que seria o high performance já vai ser o suficiente né abaixo disso eu não recomendo não vai funcionar muito bem então vou clicar aqui em high performance ele já ficou citado né em 1581 megahertz agora nós vamos ir aqui e vou mostrar para vocês as duas formas de iniciar os jogos agora vamos ir aqui no menu principal a primeira coisa a fazer é carregar o núcleo eu vou pôr para cima porque se eu for descer são muitos núcleos é mais fácil ir direto aqui de cima para baixo em Playstation Portable ou PSP vou clicar aqui o A pronto ó núcleo já está carregado agora eu vou vir aqui em carregar conteúdo eu tenho que achar a minha raiz que seria a barra né como se fosse o Linux eu vou vir agora em retro arte agora vou vir em rooms vou entrar dentro da pasta Sony Playstation Portable e aqui eu tenho meus jogos lembra que eu falei para vocês que o Assassin's Creed Good of War GTA esse aqui eu mexi né o Marvel Allianz e o Ultimate Ghost né esses aqui estão originais digamos eu não fiz aquela modificação pelo console deixa eu clicar nesse aqui ó Ultimate Ghost Goblins né nunca mude né que ele está perguntando o que você quer abrir o núcleo atual que já está selecionado ou você quer mudar vou deixar com o atual mesmo então o jogo começou vamos vir aqui no Yes só cuidado agora não é mais o botão A do Joy-Con agora é o botão B então eu vou apertar aqui o B que seria como se fosse o imagine que o seu Joy-Con aqui virou um Playstation portátil né um PSP então não adianta você querer apertar o A aperte aonde seria no Playstation né que como vocês sabem os botões são invertidos então vou apertar aqui o botão B e pronto ó jogo funcionando deixa eu apertar aqui o mais ou menos no Joy-Cons né direito e esquerdo pronto vamos fechar o conteúdo né objetivo do digamos do vídeo de hoje não é exibir os jogos mas sim mostrar funcionando vou apertar aqui o B para voltar agora vamos vir e vamos selecionar mais um jogo deixa eu vir aqui em carregar conteúdo não preciso carregar o núcleo ele já está carregado então aqui a mesma coisa vamos achar lá a pasta RetroArte vamos achar a pasta Runs a pasta Sony e agora vamos pegar aqui o Good of War então nunca mude né você já está com o núcleo correto selecionado basta que você aperte ali e não esqueça né quando entrar nessa tela daqui para frente o B é o que ficaria como se fosse o A né o B é o que confirma então ó jogo funcionando deixa eu apertar aqui o mais ou menos do Joy-Cons né vamos aqui fechar o conteúdo agora puxa mas que chato toda vez que eu for querer jogar vou ter que ficar fazendo toda essa sessão não você consegue vir aqui em histórico e se você clicar ó em Good of War ou Ultimate Ghosts você consegue executar o jogo tranquilamente ó então o jogo já funcionando então você vai ter o histórico de todos os jogos que você jogou isso vai ajudar bastante ó mais e menos do Joy-Cons então e fechar ah mas eu queria usar aquela telinha bonitinha né dos atalhos então como que funciona aqui tem os atalhos então quando eu clico aqui em 007 vocês vão ver que não vai dar certo ele vai dizer ó que não existe ele vai me dar uma mensagem dizendo que não existe ó é tá dizendo ali ó que não existe nem o núcleo por isso que ele não conseguiu vamos voltar aqui de novo como que eu faço agora você tem duas opções você pode não usar esse menu aqui que é fantástico ou você pode pegar todos os jogos que estão nesse menu ou os jogos que você queira né o ideal é que você use todos e daí você tem que ir lá na naquela pastinha dentro do playlist né do PSP e você tem que abrir usando aquele programa né que eu já mostrei qual e você tem que mudar todas as fotos que você tem aqui para ponto ISO dos jogos que você conseguiu as ISOs lógico né e depois você pega as suas ISOs os jogos que estão nas rooms e põe o nome deles igualzinho ao nome que está aqui lembra que eu fiz isso lá para o LocoRoco então vamos achar aqui ó LocoRoco nós não podemos deixar com todos esses jogos que já deu para imaginar o tamanho que ia ficar né para você baixar ia ficar bem complicado se alguém quiser né eu já falei no começo do vídeo o Thiago então ele tem tudo isso aqui completo com todos os jogos para você baixar basta que você faça uma contribuição para ele né R$5 é o suficiente e ele te passa não só do PSP mas como pacote completo que está fantástico e gigantesco aqui é só o RetroArte mesmo ele até deixou um link para que você possa baixar várias rooms mas aí você vai dar uma configurada manualmente tá então se quiser praticidade recomendo muito que pegue com ele principalmente se você tiver interesse em ter a maioria desses jogos então vamos na letra L pode ver que é jogo para caramba né você vai ter um certo trabalhinho então tem gente que acha meio complicado que ele pede uma doação mas olha o trabalho que ele teve em fazer isso para a gente imagine você pegando jogo por jogo baixando jogo por jogo e depois indo lá e mudando como eu mudei lá no início do vídeo então esse jogo aqui está funcionando né eu fiz aquele vínculo olha que quando eu clico no A executar escolho né o atual né ou seja o núcleo atual como eu já estou no núcleo certo apertei para escolher o atual e agora vamos executar e esse jogo aqui como vocês vão ver ele não vai dar erro e ele vai abrir direto eu acho bem mais prático usar agora aqui o idioma né deixa eu escolher aqui o português e Portugal não esqueçam é o B apertei aqui o B e o jogo vai ficar né legendado em português dos nossos compatriotas lá de Portugal então beleza o jogo funcionando se você quiser adicionar os jogos que você gosta fique à vontade se você quiser usar daquele jeito que eu mostrei e depois você usa pelo histórico também tranquilo e quem quiser o pacote completo né e não quiser ter trabalho é só entrar em contato com o Thiago tem o link na descrição né para você entrar em contato com ele do whatsapp dele né de todos os meios para você contactá-lo e você pode pegar tudo já certinho beleza então o jogo em português não são todos os jogos né que estão funcionando mas tem na descrição do vídeo uma lista com todos que estão funcionando por enquanto como é uma versão beta vai ser melhorado né e quando ficar estável eu trago aqui para o canal novamente tá quem contratar lá o serviço do Thiago toda vez que melhorar ele já vai postando e você já tem uma coisa mais automática espero que tenham gostado do vídeo tá muito obrigado aí Thiago sempre contribuindo com a comunidade então quem quiser pegar de forma completa é só entrar em contato com ele muito obrigado meu amigo sempre aí contribuindo não só com o canal mas para a comunidade gamer inteira e o Thiago é uma pessoa que não é só isso ele ajuda muita gente né e pô é uma pessoa 10 e foi uma forma que ele digamos assim ganhou de ter um incentivo para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau